Lhe irakne, ato russi, segundo comandante geral, Polícia Nacional Timor-Leste, comissário Mateus Fernandes, lhe russi discurso terça-semana, né, bemira, abertura, treinamento, aptidão físico, bem membro Unidade Especial Polícia, e a Bairro Pite. Mateus Ateten, dadão, né, membro PNTL, refere, submete a um novo processo de investigação e a comando geral. Isso não é, agora não há problema, mas não é, porque é ilegal, é a fronteira. E nós falamos, indivíduos, não há uma fronteira, não há uma fronteira, não há uma uma coisa, não há uma coisa, não há uma coisa, não há um sistema, não há um sistema. Pior, infeliz, indivíduos, ato russi, licenças para o comandante, saiba, sorry, não há razão que está com problema particular, mas afinal, de facto, é, não saiba, sorry. Não é surat licença, não é, lá, se for diretamente, não é comandante, aprova-se, não é, mas surat licença, não é, não é, aprova-se, não é, não é, não é, e logo, de facto, a imigração e a fronteira o documento, foram no palco, de fato, a imigração e a話ou-se, não ilegal, para dar ajuda, mas por isso, o fato de fazer o facto de fazer, Ato prevê, nem atudo ira, que nem lá, beleza acontece, letra é, porque não é, Mateus apelaba, membro, penetre ou não, atua tudo na parte de um profissionalismo, não há da cannon, que se abordasse, porque nada acontece, comedy, meio anders, Napoleão Sever shefield, de Costa DC Yepen. Obrigado.